Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, gravando esse vídeo aqui para poder mostrar o esmalte da semana. Gente, dessa vez eu usei esse esmalte aqui da marca Novo Toque, ele se chama Branco Cintilante e ele é lindo demais, eu não sei se no vídeo vai estar pegando, mas ele é branco e tem várias partículas de cintilância, sabe? Ele é muito lindo, ele tem como você usar por cima de outros esmaltes, quando você usa uma vez só ele, ele fica meio transparente, dá para ver ainda a unha, mas aí com duas passadas você já consegue ver a cor do esmalte mesmo, eu vou mostrar para vocês o resultado. Eu passei só duas vezes e já ficou bem branquinho, né? Mas se eu quisesse ficar mais branco era só passar mais uma vez, vou mostrar para vocês agora. Gente, olha que coisa mais linda, ele ficou tipo um branco com brilho assim perolado, olha isso gente, eu achei que esse esmalte fica super, super lindo. E aí, o que vocês acharam desse resultado? Vocês já conheciam esse esmalte? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, com uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal para mais dicas. Beijo meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima!